Música Ai, eu quero te amar, tocar o teu coração E me derramar aos teus pés Mais perto eu quero estar, Senhor E te adorar com tudo que sou E me render glória e aleluia 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 Quando as lutas vierem me derrubar Firmado em ti eu estarei Pois tu és o meu refúgio Oh, Deus E não importa onde estiver No vale ou no monte Te adorarei A ti eu canto glória e aleluia 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 Obrigado.